Nós estamos realmente estudando o regimento interno e alivocando para o município. A gente tem muito atividade importante para realmente estudar mais o mundo, juntamente com a doutora Paulo Henrique da Nauzé, para que a gente possa estar construindo novas leis dentro de nós, para que a gente possa estar fazendo um grande trabalho. Eu falei hoje para algumas pessoas que a nossa cidade que se rejeitou, que a gente precisa fazer atividades, se transformar as escrituras rurais. Nós precisamos também pensar nas pessoas. Precisamos que as nossas escolas façam de nossos alunos grandes professores, grandes alunos que tenham grandes formadeiros, médicos, dentistas, advogados, ou seja, que o nosso curso de saúde mundial e a nossa educação realmente saia da frente, que é saúde do município, que é a construção do novo, que é o curso de saúde mundial, a gente está tomando, porque o município já disse, que venha o curso de saúde mundial, que possa atender principalmente os mais necessitados, que é a segurança da nossa cidade. É uma muita consciência de investigadores passadores, que vai esportando o risco ao dano da saúde do delegado, nossos investigadores, principalmente, que é um enorme forte noérico, que os nossos postos investigam, a saúde da educação, os nossos pontos também, os meus filhos, meus filhos, que podem ser dedicados a dar drogas, ou seja, é um grande trabalho, é uma luta constante, nós temos que dar prioridade a ele, principalmente, que é um dos básicos, para o nosso caso, para os seus filhos. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto